Será que uma lente vintage de mais de 30 anos de idade, manual, consegue entregar uma boa qualidade de imagem em uma câmera atual de hoje em dia? Se liga, vamos ver na sequência. Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem. E nesse vídeo review tech de hoje de lentes da série Lentes Vintage, véia mais boa lente. Com vocês eu apresento a famosa lente Helios 44-2, 58mm f2.0, que é uma lente russa da década de 70, 60, criada pelos russos com variações diversas. Modelos dela, tem modelo 1, 2, 3, 4, 6 e por aí vai. Ela foi feita como cópia réplica da lente Zeiss Genatasar ou Carl Zeiss 50mm 2.8 da época lá de trás. Ela vinha em câmeras como Nicomate e outras marcas da época como lente do kit também. Então pode ser que você encontre mais fácil, às vezes, uma versão dessa lente junto da câmera. Você encontra lá, procura câmeras antigas e aí você encontra, às vezes, um vendedor vendendo junto com a lente. Às vezes eles nem sabem se a lente é boa ou não, então o preço está reduzido normalmente quando ela vem junto da câmera. Os vendedores que já conhecem vendem só a lente em um precinho mais salgado normalmente. E o valor dela, pelo mercado, é entre 200 a 450 reais aqui no Brasil. Lá fora você encontra por 20 dólares ou 10 libras. Tipo, meu, é muito barato, cara, para uma lente 58mm que pode te entregar uma ótima qualidade. E essas lentes antigas, principalmente as alemãs, essa daqui é uma russa, mas normalmente elas são fabricadas nas portas dos fundos das fábricas metalúrgicas. Eles fabricavam essas lentes lá nas portas dos fundos. Como vocês podem ver nos detalhes da imagem, ela é uma lente robusta, praticamente um tanque e é feita toda de ferro, né, eu acredito. Muito suave também. O foco dela é super suave. É muito gostoso mesmo de fotografar com ela. Não se engane pelo nome do modelo dela, que é 44-2. Na real, ela é 58mm, entende? Normalmente a gente vê esse número e acha que é o range focal dela. Nem dinheiro. Tem várias versões dela. Você tem versão 1, 2, 3. Essa daqui é a versão 2. E um dos motivos que eu acabei adquirindo essa lente, lógico que é porque eu também só estava com uma 85mm. Então eu precisava de uma lente um pouquinho mais aberta que fosse me ajudar em retratos também, sendo 58mm super boa para retratos. E pelo preço dela, cara, e a qualidade que você consegue através dela é absurdo o preço barato que ela está hoje em dia no mercado. E lógico, não se engane, ela é uma lente totalmente manual, né? Então se você está acostumado só com foco automático, talvez não seja para você. Mas hoje em dia, nas câmeras mirrorless, tanto faz a marca, tanto quanto o Sony, quanto o Fuji, quanto o Canon, quanto o Nikon. Todas elas estão vindo com uma função que se chama foco speaking, alguma coisa assim, que ele mostra na sua imagem, na sua tela, onde o foco está, né? Que é muito mais fácil de você focar com esse sistema do que se você focasse com, por exemplo, as câmeras que veem essa lente, né? Então isso é demais, galera. Você conseguir aproveitar uma lente de mais de 30, 40, 50 anos atrás, usar uma câmera mirrorless de hoje e conseguir um resultado até melhor do que com as câmeras antigas, entende? Porque o foco vai ser bem mais fácil de você conseguir atingir e a qualidade das câmeras de hoje em dia é diferente das de 30 anos atrás. Então, relativamente, você está dando uma nova vida a essas lentes, a essas imagens, com essas lentes antigas. E isso, para mim, galera, é demais, velho. Você poder usar qualquer tipo de lente das antigas e adaptar para a sua câmera. E falando em adaptação, logicamente, ela é tipo o bocal dela, né? De rosca, aquele de rosquear, chamado M42. Aí, no caso, eu uso uma Sony A7 III. Então, eu uso esse adaptador que eles chamam de Dumb Adapter, que é só um anel adaptador. Não tem nenhum circuito eletrônico para ele, né? Tudo manual. Simplesmente, então, esse adaptador M42 para a Nex, que é Sony, né? Você só rosqueia ela aqui na frente. E, ualá, ela está pronta para você usar e encaixar na sua câmera. E aí, um dos detalhes bem importantes aqui dessa lente, galera, é que ela tem uma abertura diferente. Ela é preset. O que isso significa, né? Eu vou mostrar um dos detalhes depois. Você tem aqui o anel que é para foco, né? Que é super suave. E você tem um anel aqui na frente que é para o diafragma, né? Para você controlar a abertura do diafragma da sua lente, manualmente. E quando ela é preset, o que significa? Ela tem dois anéis aqui na frente. Um do diafragma sem step nenhum. Boa para vídeo, né? E cinematografia. Que ele vai suave. E você tem na frente dela uma outra função aqui, que é esse preset. Você dá uma escolhida no preset qual você quer, a abertura que você quer. Entende? Então, você pode deixar aqui em F2, que é a abertura máxima dela, e ela vai ficar em F2. Agora, se você quiser deixar lá em F16, por exemplo, você gira nessa primeira anel da frente, que é o preset, e aí o segundo anel, que também é da abertura, você consegue abrir e fechar, né? Sem ter nenhum clique, entende? Então, só tem clique nesse primeiro anel da frente. E aí, você deixando, por exemplo, em F16, você consegue deslizar suave entre F16 para F2. como lentes de cinematografia, né? Então, ela é ótima para vídeo também. E você pode pôr esse preset, por exemplo, em vez de F16, F5.6, e aí você vai ter essa abertura, entre F5.6 para F2, sem nenhum step nenhum nela. Então, eu achei meio difícil encontrar essa versão, que é a 44.2, em tão bom estado, praticamente nova. Ela só veio com um pouco de fungo no elemento traseiro, mas eu já acabei aprendendo, né? Como desmontar a lente, eu fossei um pouco disso, e como limpar os fungos que vêm na lente, para não levar fungo nem para a sua câmera, nem para as suas outras lentes, né? Depois disso, vocês deixam no comentário qualquer coisa, eu faço um vídeo depois demonstrando isso para vocês, beleza? Eu vou passar para vocês aí, enquanto eu vou falando, uns vídeos e umas fotos que eu fiz com ela, e eu fiquei impressionado, galera. Impressionado como uma lente tão antiga consegue trazer uma qualidade que, às vezes, a gente não consegue nem em lentes novas. Não significa que ela não, ela é super nítida, melhor do que qualquer lente atual. Significa que ela tem um caráter. A maioria dessas lentes vintage, elas têm uma personalidade, um caráter específico e diferente, de qualquer lente nova que a gente compre. Por exemplo, se a gente comprar uma lente, sei lá, uma 85G Master ou qualquer outra top de linha, você vai ter lá nitidez, bokeh, OK, beleza. Mas você não vai ter o desfoque dessa lente. Não é que esse desfoque é maior, mas ele tem uma característica, tanto por a fabricação dela ser diferente e ser antiga, como também por ela ser antiga, vai juntando um pouco disso, daquilo, risco aqui, risco ali, e vai gerando um caráter diferente. O caráter dessa lente da Helios 44 II, normalmente, é muito conhecida pelo bokeh ovalado. Então, vou desmonstrar aí umas fotos para vocês. E, dependendo de como você fotografa, da distância do objeto, e a profundidade de campo atrás e a abertura em f.2, você consegue esse bokeh ovalado que você não encontra, por exemplo, nas lentes modernas de hoje, entende? A não ser que você compre, por exemplo, aquela Lens Baby ou algumas lentes dessas que são para isso, né? Mas, mesmo assim, eu amei essa lente. Gostei muito mesmo de fotografar com ela, porque é suave o foco, ela é bem rígida, ela não passa um sentimento de, um feeling de ser barata ou de ser mal construída. Pelo contrário, essas lentes dessas antigas são construídas de uma forma que as lentes de hoje não são construídas. Então, isso, meu, dá uma outra percepção e uma outra forma de você trabalhar com ela, focar com ela e ter um resultado diferenciado do que qualquer outra lente poderia te trazer. Ela possui oito lâminas de abertura, então, seus buquês vão ser ovalados, bem bonitinho também e o foco mínimo dela de distância é 50 centímetros, que é uma distância razoável, ok, né? Até infinidade. E uma das características também são essas, né? Do buquê ovalado, um pouquinho ou não, que você pode melhorar ou não, depois na sua edição como aberração cromática e o foco talvez um pouquinho mais suave, não tão nítido, mas dependendo de como você usa e fotograva, você consegue ótimos resultados com ela. Então, o resultado que você consegue com essa lente é único, sabe? Você não vai conseguir, às vezes, com nenhuma lente nova que saiu da fábrica. Com certeza, eu super indico para quem gosta de foco manual, tanto na fotografia, quanto na videografia, super indico essa lente para você poder ter um look diferenciado, um look mais vintage do que os looks das lentes atuais. Indico também para todas as pessoas que estão passando por fase de transição de marca, talvez, e não tem budget, não tem muita grana aí para poder comprar as lentes novas que são muito caras. Essa é uma ótima alternativa, cara, para vocês poderem testar outros ranges focais como 50mm, 35mm, 28mm, 20mm, 135mm, 200mm. Tem várias lentes vintage por aí que estão prontas para ser usadas, galera. Basta você saber escolher e isso é uma dica que eu vou passar para vocês. Quando você for comprar uma lente vintage, peça para a pessoa que está te vendendo pôr exemplos da foto lá, exemplos da foto, umas fotos demonstrando e, ao mesmo tempo, pede para ela pegar uma lanterna e pôr aqui atrás, aqui assim, a luz contra a lente. Vou demonstrar aqui, peraí. Então, você pede uma foto para o cara, quando você for comprar, da lente, da iluminação, aqui por trás, da lente. porque assim, você consegue ver aonde estão os, se tem ou não, fungos nela, né? Os elementos internos da lente. Porque se a foto estiver só, sem nenhuma iluminação por trás, você não consegue ver fungo nenhum. Então, é muito fácil do cara te enganar, falar que não tem nada e depois você vai ter que arcar com a consequência de limpar ou mandar para limpeza essa lente e vai te custar mais alguma grana, né? Que foi o caso, meu caso, né? A pessoa não conseguiu, não tinha, falou para mim que não tinha como mandar essa foto. Mesmo assim, adquiri e vi que tinha um fungo na parte de trás e depois eu fui e eu mesmo limpei esse fungo, ok? Então, minha opinião final é que, realmente, em custo-benefício por 200, 250 reais, até 450 reais, super vale essa lente e essas lentes vintage você sabendo utilizar, né? E tendo calma para aprender o foco manual se você nunca fotografou em lente manual, super vale, sabe? Para você ter outros ranges de lentes que às vezes você não tem a possibilidade de comprar ou adquirir no momento, é uma ótima alternativa. E se você gostou desse vídeo ou se te ajudou de alguma forma, deixe aí o like, se inscreve no canal para novos conteúdos e por hoje é só, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se lembre, você é demais, brother. A gente se vê na próxima. Até mais.